E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Big na área com mais um vídeo de Pop Playtime aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu trago aqui para vocês as melhores animações de Pop Playtime. E o canal que retorna aqui no canal é o Cave Game. Cave Game é um canal de animações exclusivo pelo que parece, somente de Pop Playtime. E a gente já reagiu a esse canal pelo menos uma ou duas vezes, eu não me lembro ao certo. E eu deixei acumular alguns vídeos novos e eis então que a gente está aqui com mais animações. E dessa vez a Mami Long Leg está aparecendo em todas elas. Então pessoal, vídeo brabo, garanto que vocês vão curtir demais. Mas ainda mais agora com o lançamento do Pop Playtime chegando aí, vocês vão curtir demais. Então antes de tudo, não esquece, big like agora no começo do vídeo, meu querido. É muito importante que você deixe o like nesse vídeo, porque o capítulo 2 está chegando. E eu garanto que vocês vão querer acompanhar os vídeos aqui no canal, vai ser um vídeo melhor do que o outro. Pode confiar no Tchubik, cobre. Pode me cobrar, garanto que vocês vão curtir. E agora pessoal, sem muito mais enrolação, vamos conferir essas animações aqui de hoje. São várias, então pela primeira. Simbora! O link está na descrição do canal do CAV. Caraca, Mami Long Leg desapareceu. Um Huggy Wuggy. A animação é muito bem feita, muito bonita por sinal. Não estou entendendo isso aqui. Eu pensei que ela ia matar ele. Se eu não me engano, no último vídeo, ela estava em uma perseguição contra ele. Até caiu do alto de uma tubulação, uma parada assim, mano. Eu não estou entendendo muito bem essa cena. Ela está tentando cuidar dela aqui. Vários brinquedos. Tem nenhuma referência aqui no capítulo 2, esses brinquedos? Ela pegou um... O que é isso que ela pegou? Ah! Nossa, olha como ela anda, velho. Caraca, mas não estou imaginando isso no capítulo 2. O que é que houve? Ela tem uma foto aí? O que é que o Wuggy está fazendo aqui? Esse fio não era para estar aqui. É isso que eu estou entendendo? Alguém escapou. Alguém escapou. Alguém escapou. Quer apostar como foi aqui que ele escapou? Eu nem sei. Estou chutando aqui. O bonequinho. A foto que ela tira. É como se fosse a mamãe cuidando da sua família, né? Agora que a gente está entendendo mais ou menos o que a historinha quer passar. Bravo. Lembrando que ele vai ter na descrição o link de cada um desses vídeos, tá bom? Para vocês estarem indo conferir na sequência aí. Para que continuando... Bom, a continuação já começa assim. Ele ia tocar na bunda do... Ah, não, não toque. Não toque, não toque, não toque. Toma isso. Mandou um pedala robinho nele ali, mano. Nossa, essa daí é velha. Mãe. Cara, esse crentino final é 10 de 10, cara. Não vou nem enrolar. Pronto, temos mais essa daqui que é curta também. Estou deixando a melhor para o final, viu? E se está tentando estudar, o Huggy está aí, tipo eu, estudando, nervoso. Prova amanhã, deixa para cima da hora. Mano, por que todo mundo dá um estapa... Mó seco na cabeça dele, velho? É muito bom, mano. Olha só. Essa etapa é muito bom, cara. Bom, deixei o melhor para o final, que é uma animação muito brava, que saiu ontem. Ela é mais longa também. Vamos conferir aí como é que está essa daqui, cara. CatB. Legal, bem animado. O que foi agora? Ela deve estar fugindo. É, eu acho. Mas parece que está meio perdida também. Coitada, mano. Não, não é... Nossa, é o novo Huggy. O Huggy que apareceu nas últimas animações. E essa música eu já escutei em algum outro lugar, cara. Está se fingindo de brinquedo, tá? Entendendo? Não, está imóvel. Talvez se passa despercebida. Ah, não, mano. Deve ser o Huggy. Não, Huggy não. Mami Long Legs. Essa daqui é a continuação daquele vídeo. Quem escapou foi a CatB naquela hora. A Mami chegou na hora exata para poder salvar ela. A CatB deve ter fugido lá. Basicamente, eu acho que é isso aí. Estou de casa. Mano, olha isso. Olha, olha isso, meus amigos. Momento do fight, hein? Mami Long Legs. Eu não sei. O nome desse carinha é Huggy Sandy. Poppy. A Poppy é feia com força. Nossa, ainda bem que a original não é assim, cara. Nossa, e quando a Poppy aparece, aparece tipo aquelas filmagens de filmagens antigos, né, cara? E parece que a Mami tem medo da Poppy. Mas ele não. Caraca, ela simplesmente não faz... Ou... Ou... A Poppy está fazendo algum controle mental, alguma coisa do tipo, que a Mami não consegue reagir. É o que parece, já que o Huggy não... Ela não fez nada com o Huggy Wuggy. Ela tem algo na mão. Percebam que ela tem algo na mão. Agora o que é? Não faço ideia. Ah, não. Ah, não. Caraca. Levou o brinquedo bem na nossa frente, meu Deus do céu, Berg. Cara. Então, eu acho que é isso mesmo. A Poppy, ela tem um domínio aí. Tanto que ficou com esse clima de filme antigo, tá ligado? Com certeza, quando ela sair agora, esse efeito vai sumir. Ah, ela acabou de explicar tudo o que aconteceu. Ela simplesmente tem um controle ali que para tudo, mano. Ah, que bad, velho. Coitada, mano. Já vai acabar? Já vai acabar. E basicamente acabou. Não tem mais nada no final do vídeo. Nossa, velho. Que triste, mano. Muito triste. Bom, canal. Esse... Não. Bom, galera. Esse aqui é o Carve Gaming. Canal muito brabo de animações. Se vocês curtiram, não esquece de dar aquela passadinha no canal para conferir os demais vídeos que ele tem de Pop Playtime. É um canal muito bom. Super recomendo. Se você ainda não assiste a nossa primeira parte, já tem aqui no canal que tá muito legal também. Dá uma conferida. Não esquece aquele big like, se inscreve. E lembrando, vai ter live de lançamento de Pop Playtime capítulo 2 aqui no canal. Fiz um vídeo mais cedo explicando como é que vai funcionar essa live. Mas assim que o jogo for lançado, a gente vai estar ao vivo uma hora antes do lançamento. Lembrando também que a gente é parceiro de Pop Playtime. O link da lojinha com desconto. Usa o cupom de desconto do nosso canal. O cupom BIGBOSS. Para você ter 10% de desconto nas compras lá no site de Pop Playtime. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Valeu. Falou. Falou.